Na saída do Oeste, a partir do Porto, área comercial, onde tem um lado diferente, um lado funcional, tem estaleiro, aqui se reformam as embarcações, ali está sendo construído aquele estaleiro. Mais um navio, então aqui é o lado mais industrial da cidade, a indústria aqui é naval, é o vento, esse barulho é o vento, gostou, tchau Maués, maravilha, maravilha, obrigado, gratidão, gratidão. Tchau, tchau, tchau.